Um olhar pro futuro de quem tem mais experiência Com um forte desejo de fazer muito mais Unido a paixão de ser gente da gente Juntos numa só voz, vamos lá É por você e por Guará Júnior Filipe tem coragem pra valer É o nome certo pra cidade melhorar É mais progresso de verdade, pode crer É da nossa terra, é de Guaratinguetá 55 aperte o verde, cê vai ver O desenvolvimento ele quer priorizar Júnior Filipe é meu prefeito, pode crer Trabalho e respeito por você e por Guará Agora é Júnior, Júnior Filipe 55, 55 Agora é Júnior, Júnior Filipe 55, 55 Juntos numa só voz, vamos lá É por você e por Guará Amém